Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o PET do ano de 2021. Se você quiser saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clica num cartãozinho que está aparecendo aqui na parte de cima da tela ou então em um link que vai aparecer na descrição. Também na descrição desse vídeo há links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também para se inscrever lá no meu canal no Telegram. Basta você procurar por Aula do Guto, tudo junto, como está aparecendo aí na tela. Lá no meu canal no Telegram eu posto um resumo diário sobre todos os vídeos publicados. Então corre e se inscreve lá. Agora me conta, eu quero saber, qual é a sua cidade, qual é a sua escola? Escreve aí nos comentários, vai ser muito bom saber um pouquinho de você. Na atividade número 1, o objetivo é determinar a soma dos valores x e y a partir das informações que aparecem aí na figura. A imagem já mostra que os triângulos ADC e A'D'C' são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. E a consequência direta disso é que os lados homólogos, ou seja, os lados que ocupam a mesma posição nos dois triângulos, são proporcionais. Os lados AC e A'C' são homólogos. Veja que AC, que mede 14, tem o dobro da medida de A'C' que mede 7. Isso vai acontecer com os outros lados homólogos também, quer ver? O lado AD mede o dobro do lado A'D', como AD mede 12, A'D' mede 6. Só que A'D' é X, portanto, X é igual a 6. Veja também que o lado DC mede o dobro do lado D'C' e como D'C' mede 8, DC mede 16. Só que DC é igual a Y, portanto, Y é igual a 16. Tranquilo, né? Agora é só somar X e Y e 6 mais 16 é igual a 22. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Número 2. A figura mostra um prédio de altura H que projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Então, a altura H do prédio vale ou mede quantos metros? Nós temos uma relação de proporcionalidade nesse problema entre as alturas do prédio e da pessoa e também entre os comprimentos da sombra do prédio e também da pessoa. Veja que o comprimento da sombra do prédio é de 30 metros. E 30 metros é igual a 15 vezes o comprimento da sombra da pessoa, que é de 2 metros. Portanto, a altura H do prédio vai ser 15 vezes a altura de 1,8 metro da pessoa. E 15 vezes 1,8 dá 27, ou seja, a altura H do prédio é de 27 metros. Portanto, nesse caso, a alternativa B é a resposta correta. Número 3. Um avião decola mantendo o ângulo constante de 30 graus com a horizontal até atingir a altura de 10 mil metros em relação ao solo. Qual a distância D que o avião percorreu? Você vê aí um triângulo retângulo formado por toda essa situação e esse ângulo de 30 graus que aparece ali não está à toa, tá? O seno do ângulo de 30 graus é igual a 1,5. Só que aqui na figura, esse seno está representado pela razão entre o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que mede 10 mil metros, e a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é D. Resolvendo aí essa proporção que foi montada agora, a gente vai encontrar a medida D. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem D igual a 2 vezes 10 mil metros, portanto, D é igual a 20 mil metros. Então, a alternativa A é a resposta correta. Número 4. A área do triângulo ABC de altura H igual a raiz quadrada de 2, sendo X igual a 30 graus e Y igual a 45 graus, é igual a quanto? Outro dia eu resolvi essa mesma questão lá no PET do segundo ano do ensino médio, uma questãozinha bem joadinha, dá muito cálculo. Não tem como fazer a aproximação, porque as alternativas não são valores aproximados. A gente tem que calcular aí a medida da base do triângulo, que é o lado AB, só que não dá para calcular de uma vez só. A gente vai ter que calcular a medida da parte AHB e depois a medida da parte AH. E a altura H, a gente já sabe que mede raiz quadrada de 2, isso já foi informado no texto. Muito bem, a tangente de 45 graus é igual a 1. Na figura, Y é igual a 45 graus. A tangente de Y, então, a tangente de 45 graus na figura vai ser a razão entre esse segmento, HB, e o segmento que tem medida H, como eu coloquei aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo Y de 45 graus. Passando H para o primeiro membro, fica H igual a HB, só que o texto diz que H é igual a raiz quadrada de 2, portanto, raiz quadrada de 2 é igual a HB. A gente já encontrou aqui essa parte, a medida HB, falta agora a gente encontrar a medida H. Para isso, nós vamos trabalhar com a tangente do ângulo X, que mede 30 graus. A tangente de 30 é a raiz quadrada de 3 sobre 3. E aqui na figura, a tangente de 30 está representada pela razão entre AH e esse segmento aqui, que mede H também, como eu coloquei aqui. Veja agora que nessa proporção eu substituí H por raiz quadrada de 2, a gente já tem essa informação. Fazendo aí a multiplicação cruzada, vai ficar 3 vezes AH igual a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. E isolando AH, fica AH igual a raiz quadrada de 6 dividido por 3. Como eu disse lá no início, a base AB do triângulo ABC é igual a soma dos segmentos AH e HB. Portanto, AB é igual a raiz quadrada de 6 sobre 3, mais raiz quadrada de 2. E aí agora está a fórmula da área do triângulo, metade do produto da medida da base pela medida da altura, ou seja, meio vezes AB vezes H. Veja agora, substituí AB e H pelos valores que a gente já tinha, alguns a gente calculou, outros já estavam aí na questão. E agora a gente tem essa continha marota aí para resolver e calcular a área do triângulo. meio vezes raiz quadrada de 6 sobre 3, mais raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2. Claro que eu não vou ficar aqui até o fim do dia fazendo essas continhas finais, mas se você fizer e der tudo certinho, você vai encontrar esse resultado aí. A área do triângulo é igual a 1 sexto vezes 2 raiz quadrada de 3 mais 6. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. Número 5. Em um jogo de sinuca, uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C, passando pelos pontos A e B, seguindo a trajetória indicada na figura a seguir. Nessas condições, calcule letra A o ângulo Y em função do ângulo Z. Antes de qualquer coisa, você vê que eu coloquei aqui um vértice P nesse cantinho superior à esquerda da figura, porque assim a gente vai conseguir indicar melhor as coisas. Agora acompanha comigo algumas marcações que eu vou fazer na figura, algumas coisas eu vou mostrar ali, e eu vou supor o tempo todo que essa mesa de sinuca tem o formato retangular. Então os lados opostos são paralelos. Muito bem, o lado superior e o lado inferior são lados paralelos. E esse segmento AB aqui é um segmento transversal. Portanto, a gente tem aqui um ângulo que mede W e ele vai ser alterno com esse ângulo aqui, onde eu estou passando a setinha do mouse agora. Ângulos alternos têm a mesma medida. Então como esse ângulo aqui de cima mede W, esse ângulo aqui de baixo também vai medir W. Agora eu vou precisar usar um princípio, que acho que é um princípio físico-matemático, que tem a ver com ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Eu até tentei não usar esse princípio aí, mas chegou um momento que a solução da atividade ficou travada. Esse princípio diz o seguinte, na sinuca, quando a bola é atirada contra a parede, a paredinha da sinuca, o ângulo de incidência da bola tem a mesma medida do ângulo de saída da bola. Dá para ver isso aqui, quando a bola sai do ponto O, ela bate no ponto A, formando o ângulo de medida W, e quando ela sai, o ângulo de saída também mede W. Então o que vai acontecer aqui quando a bola bater no vértice B? Ela bateu formando o ângulo de entrada de medida W, então o ângulo de saída aqui no vértice B também vai ter medida W. Veja agora que esse segmento BC é um segmento transversal, portanto esse ângulo aqui de baixo que tem medida W, e esse ângulo aqui de cima que eu estou passando a setinha do mouse agora, eles são ângulos alternos, e ângulos alternos têm a mesma medida, portanto esse ângulo aqui de cima vai medir W também. Agora dá uma olhada aqui embaixo, nós temos W, Y e W. Juntando esses três ângulos, nós temos um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Agora olha aqui em cima, nós temos W, W e temos aqui um ângulo central. Para que a soma também seja um ângulo raso, para que também seja um ângulo de 180 graus, esse ângulo central aqui tem que medir Y, assim como acontece aqui embaixo. Continua acompanhando comigo. A gente vai usar agora o teorema do ângulo externo de um triângulo. O que esse teorema diz? Que a medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos que não são adjacentes a esse ângulo externo. Eu vou te mostrar. Olha só, esse ângulo externo aqui tem medida Y mais W. Então, ele vai ser igual à soma dos ângulos internos que não são adjacentes a ele, que não têm contato com ele. Então, Y mais W é igual a Z, mais esse ângulo aqui no vértice P, que é um ângulo de 90 graus. Está escrito aqui, olha, Y mais W igual a Z mais 90 graus. Eu vou isolar o W, e aí vai ficar, então, W igual a Z menos Y mais 90 graus. E essa aí vai ser a nossa primeira equação. Agora, a gente vai trabalhar com a soma dos ângulos internos do ângulo APO. Você sabe que essa soma tem que ser igual a 180 graus, não é isso? Isso vale para todo e qualquer triângulo. Então, olha só, W mais Z mais 90 graus é igual a 180 graus. Isolando o W, vai ficar W igual a 180 graus menos 90 graus menos Z. Ou seja, W igual a 90 graus menos Z. Essa aí é a nossa segunda equação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar os segundos membros das equações 1 e 2. Então, vai ficar Z menos Y mais 90, isso é o segundo membro lá da equação 1, igual a 90 graus menos Z, isso é o segundo membro da segunda equação. Desenvolvendo os cálculos aí, vai ficar menos Y igual a menos 2Z, portanto, Y é igual a 2Z. Chegamos à resposta da letra A. Agora, vamos à letra B. Calcule o valor de X indicado na figura. Para ajudar nos cálculos, olha só na figura o que eu fiz. Eu parti ali do vértice B e tracei uma altura BH do triângulo ABC. Agora, observe que esse triângulo aqui, AHB, ele tem um ângulo que mede W e um ângulo reto aqui no vértice H. E o triângulo APO tem também um ângulo W aqui no vértice A e no vértice P tem um ângulo de 90 graus. Portanto, pelo caso, o ângulo-ângulo, esses dois triângulos são semelhantes, logo, os lados homólogos são proporcionais. Agora, olha só. O lado AH do triângulo AHB está para o lado AP do triângulo APO. Coloquei aqui, está vendo? Assim como o lado BH do triângulo AHB está para o lado OP do triângulo APO. Coloquei aqui. Veja agora que eu substituí AP por X. Isso está indicado na figura, né? AP mede X. Também substituí BH por 1,2 e substituí OP por 0,8. Todas essas medidas estão na figura. Passando o X, multiplicando para o segundo membro, vai ficar AH igual a 1,2 dividido por 0,8 vezes X. E 1,2 dividido por 0,8 é 1,5. Pode conferir isso aí. Portanto, a gente tem agora essa igualdade. AH igual a 1,5X. Veja que eu coloquei a indicação ali na figura de 1,5X no lado AH do triângulo. Prosseguindo, vamos lembrar que esse triângulo ABC é um triângulo isósceles de base AC. A gente pode afirmar isso porque aqui na base AC nós temos dois ângulos que têm a mesma medida, a medida W. E uma propriedade do triângulo isósceles que é muito importante é a seguinte. O ponto de encontro da altura relativa à base com a base, que no caso aqui é o ponto H, ele divide a base, que é o lado AC, em dois segmentos que têm exatamente a mesma medida. Então, o segmento CH é igual ao segmento AH. Como o segmento AH é 1,5X, o segmento CH também é 1,5X. Agora, se a gente somar X com 1,5X com 1,5X, isso vai ser igual a 2 metros, porque aqui, olha só, somando tudo, a gente tem o comprimento do retângulo que é de 2 metros. Portanto, 4X é igual a 2 metros. E dividindo os dois membros da igualdade por 4, a gente encontra X é igual a 0,5 metro. Essa é, portanto, a resposta do item B. Muito bem, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do patch 2021. Se você gostou desse vídeo, claro, se quiser, curta e compartilhe com outras pessoas. E não esquece de se inscrever lá no meu canal no Telegram, nem de dar uma olhada nos outros links que aparecem na descrição desse vídeo, tá bom? Grande abraço pra você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri